Vou mostrar para vocês galera aí o que é acari aqui, pera aí, pera aí, segura aí, segura aí, vou bater, vou bater, pera aí, vocês sabem o que é acari, é uma espécie de peixe que ninguém sabe, é acari, não é cabose, não é sassamutebo, é uma espécie de peixe, pera aí, vou mostrar para vocês aqui. Pegou embaixo? Peguei, ó, coisa boa, agora aqui vai, ó aí, quem sabe, quem sabe o que é acari aí, vou mostrar para vocês o que é um peixe chamado acari, viu, muita gente conhece, mas tem gente que não quer não, fica olhando aqui, pera aí, vou pegar daqui, Aqui a morezinha é essa aí, se inscreve aí no nosso canal aí, JL das Alagoas, aí vai ter mais para vocês aí, só coisa boa, olha, vocês sabem o que é isso aqui? Um peixe chamado acari, coisa linda do mundo, olha para aqui, olha, um, olha, dois, é muito, três, quatro, quatro, viu, mas já tem mais aqui na bolsa, viu, é traíra isso, Cinco, seis, vai contando, sete, não se esqueça de atirar o sininho, viu, oito, nove, tem também o nosso Instagram aí, o Instagram, JL das Alagoas, nove, olha, olha o tamanho da criança, dez, olha o tamanho da criança, isso aqui chama-se acari, né, dez, né, onze, Doze, doze, tem mais, treze, treze, e acari, ainda tem um camarão, camarão, e aí, vocês estão vendo aí o tamanho da criança? Treze, foi treze, olha a morezinha, isso, olha, duas redadas, olha o monte de peixe para vocês verem aí, se liga aí, aqui é a sinuação do interior, meu filho, mete o dedo aí, curte, comenta, compartilha aí nosso canal, JL das Alagoas, vai ter mais, tem muita coisa boa lá no nosso canal, viu, tem short lá, tem tudo para você ver lá, Pois a boa, olha, olha, olha